É daqui que fala, hoje eu estou aqui para tocar o jogo do Bio Omnitrix, que é o Omnitrix do Ben 10. Vamos testar. A gente vai testar o jogo com os móveis aqui que eu vou pegar aqui. Eu vou pegar, mano, o Devastador. O Devastador é o móvel que eu mais gostei. Antes de eu fazer isso, vocês têm que deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Comenta aí nos comentários qual é o seu Omnitrix. Vou mostrar aqui para você todos os Omnitrix. Olha o tanto de Omnitrix que tem aqui. Tem o Clássico, tem o do Ben Irado, tem o do Ben 10.000 da série do Ben 10 Clássico, tem o do Omniverse, tem o do Ombro do Omniverse, tem o do Ben 10.000 do Omniverse, tem o Ben 23.000. Tem o do Ben 10.000 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 do Ben 10. Eu quis porque eu quis porque eu quero testar como é a força deeepa, senhor amado. Ah, eu nem pego. É, eu acho que eu preciso pegar porque quando eu morrer de jeito nenhum eu não preciso estar caçando ainda. A sandora não é pra mim não. Deixa eu botar aqui no sobrevivência, deixa aqui no pacífico, não é porque eu botei pouco naquilo aí. Começando aqui com o atômico X, não é? Vamos lá. Nossa, mano, a gente tá muito forte, mano. Olha aqui, mano, olha aqui como é o atômico X, mano. Do Ben 10, mano, mano. Bom, mas olha só a poder dele. Ele solta poder, solta poder atômico, mano, poder atômico. Ele tá muito forte. Não vingamos aqui. Não vou Oi, meu. Tá, foi isso que tá muito. Tá, foi esse aqui. CetteYzust 와 ... Dada ... Okay, tá. Não, 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 não. É bom testar o glutão Olha como é o glutãozão, mano É sério, mano É o glutão misturado com gigante O Crash Shopper é misturado com aquele grilo E o Shoxquart Agora vamos testar o suco do glutãozão Toma forte Toma forte Solta poder do gigante Toma forte 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 Vou deixar o meu corpo aqui, pode testar aqui a força Agora vamos usar o gosmosauro, é misturado com gosmenosmosauro E o 4 gosmosmosauro, é misturado com gosmenosmosauro e 4 gosmos Bom, agora vamos usar o gosmoso E o 4 é exatamente o item misturado com o contratempo O gosmoso O cculoctur é muito fraco mas eu vou eu vou também ter que pegar comida mano o clockton é o eu gosto do contacto mas o item mano é muito fraco mano 50 tapas naquele bicho mano agora o diamante o 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 roubado é isso roubado é isso o 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 xr8 o 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